Crédito mais fácil e redução de juros para ajudar no crescimento da indústria. IPI para compra de carros será reduzido. O Brasil possui as condições, talvez até mais favoráveis que outros países, para reagir mesmo a um agravamento da crise e continuar na trajetória de crescimento. Você vai ver também. Aqui em Laguna, litoral sul de Santa Catarina, a presidenta Dilma anuncia investimentos para a construção de uma nova ponte nesta lagoa para desafogar o trânsito na BR-101. E a presidenta Dilma diz que o Brasil resistirá à crise econômica internacional, gerando empregos e investindo em infraestrutura. Nós estamos 100% preparados, 200% preparados, 300% preparados. Simples Nacional já tem mais de 6 milhões de adesões de pequenas e microempresas e empreendedores individuais. Liberados mais de 6 milhões de reais para implantação de quase mil equipes de saúde bucal. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Crédito mais fácil e redução de juros para ajudar no crescimento da indústria. E o IPI de carros vai ficar mais barato. São medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda para estimular a economia do país. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, as medidas têm três objetivos. Reduzir o custo de investimento na economia brasileira, reduzir os preços dos carros que são vendidos no país, já que o Brasil está entre os três maiores mercados consumidores do mundo e continuar promovendo o crescimento econômico para rebater as influências e consequências da crise econômica mundial. As medidas envolvem dois setores econômicos. Os de bens de capital, que são máquinas e equipamentos comprados pela indústria para viabilizar a produção e o setor automotivo. Em relação ao setor automotivo, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, cai de 7% para zero para os carros populares, aqueles com até mil cilindradas. A redução do IPI também vale para os carros entre mil e duas mil cilindradas, os flex, que utilizam álcool e gasolina, e os utilitários. Esta redução vai até 31 de agosto deste ano. A renúncia fiscal prevista pelo governo federal é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A indústria automotiva também se comprometeu em reduzir em até 2,5% os preços dos carros nas lojas e em não fazer demissões neste período. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que se a crise econômica mundial continuar piorando nas próximas semanas e meses, o Brasil pode não ter o crescimento de 4,5% na economia neste ano, como é previsto pelo governo, mas que o país tem todos os pressupostos e ferramentas econômicas para garantir um crescimento sustentável em 2012. O Brasil possui as condições, talvez até mais favoráveis que outros países, para reagir mesmo a um agravamento da crise e continuar na trajetória de crescimento. Não digo 4,5%, será menos, porém um crescimento maior do que tivemos o ano passado, que foi 2,7%. Então, nós temos um mercado interno dinâmico, que continua dinâmico, nós temos como compensar eventuais escassez de crédito, que pode acontecer, compensar escassez de exportações com o mercado interno, nós temos reservas, nós temos condições fiscais sólidas, portanto, nós poderemos graduar as medidas dependendo das necessidades, de modo que nós podemos garantir que a economia brasileira vai acelerar o crescimento, principalmente no segundo semestre. Débora, o ministro da Fazenda Guido Mantega também anunciou que as grandes indústrias do país vão pagar uma taxa de juros junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, igual às médias e pequenas indústrias. Ou seja, quando as grandes indústrias forem fazer empréstimos no BNDES, os juros vão cair de 7,3% para 5,5% ao ano. Isso em empréstimos para a compra de máquinas e equipamentos para viabilizar a produção. E o crédito para pessoa física também vai ter uma redução de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele cai de 2,5% para 2% ao ano. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada pelas informações. Paulo, bom trabalho. Na hora de fazer o empréstimo, o consumidor deve ficar atento. Pesquisar juros, prazo para pagamento e checar se a instituição é autorizada pelo Banco Central são algumas dicas. Um boletim sobre crédito orienta o consumidor a evitar endividamento. Com os juros mais baixos, as ofertas de empréstimos e financiamentos estão por todos os lados. Para não se endividar, o consumidor deve ser cauteloso. Como esta advogada, que há dois anos precisou de um financiamento para comprar um carro de 60 mil reais. Pesquisou juros e tarifas, comparou e resolveu pelo empréstimo consignado, aquele que desconta em folha de pagamento. Paga 0,7% de juros ao mês e a parcela cabe direitinho no orçamento. Você determina o objeto que você quer comprar, faz a pesquisa do preço, porque também a diferença do preço do bem é grande. E depois que você estabeleceu sua meta, que você viu a sua disponibilidade financeira, você vai negociar juros. Para ajudar o consumidor a escolher juros mais baixos na hora de fazer o empréstimo, ou de usar cartão de crédito ou cheque especial, por exemplo, o Banco Central e o Ministério da Justiça publicaram um boletim sobre crédito ao consumidor. O boletim dá dicas para que as operações de créditos sejam feitas com instituições autorizadas pelo Banco Central. O primeiro cuidado é ler o contrato. Nós precisamos ver se o contrato retrata aquilo que foi combinado com o nosso gerente ou se foi combinado com a instituição financeira. Então, no contrato, no caso de operação de crédito, precisa estar bem definido o prazo, os encargos. Nós sempre recomendamos verificar a questão do SET, do custo efetivo total, que é quanto essa operação vai custar para o mutuário. Então, o importante é verificar se o contrato reproduz de forma filedigna aquilo que foi combinado com o gerente. O boletim alerta ainda para alguns cuidados com a ação de golpistas que oferecem crédito fácil. Orienta o consumidor a ficar atento e desconfiar quando o crédito for oferecido por telefone, internet ou jornais. Outra característica de negócio irregular é a exigência de um depósito em dinheiro antes do recebimento do empréstimo. O consumidor deve desconfiar ainda se não forem exigidos cadastro, garantias e contrato assinado. E ainda condições para o empréstimo abaixo do mercado. A orientação é resistir às tentações para evitar prejuízo. Uma dica para o consumidor é negociar antes de tomar o crédito. Buscar, pesquisar qual o juro mais adequado, pesquisar se aquela prestação cabe no seu orçamento. Todos nós temos o nosso salário, a nossa remuneração mensal. É importante avaliar se aquele crédito, aquele empréstimo está dentro do nosso orçamento. Por quê? Porque senão ele pode se transformar num grande problema. Mais agilidade e menos burocracia na hora de formalizar o próprio negócio. Com o Simples Nacional, que completa seis anos, ficou mais fácil abrir uma pequena empresa. Nilva é dona de uma microempresa que tem dez funcionários e faz impressão digital. Há três anos ela aderiu ao Simples Nacional. Com isso, diminuiu a burocracia e ficou mais fácil pagar os impostos. Antes a gente tinha os impostos, cada um tinha uma guia para se pagar, com datas variadas. Hoje a gente tem uma data única e um único imposto. Ele acoplou todos os impostos. Isso facilitou para a gente, porque não corre o risco do seu contador, por exemplo, ter esquecido de te mandar uma guia e você não ter pago. Ficar sem uma certidão para participar de uma licitação. Então, isso facilitou. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 99% dos negócios em todo o país, segundo o SEBRAE. Elas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais e representam 25% do produto interno bruto. O Simples Nacional foi criado em 2006 para incentivar a formalização, diminuir a burocracia na hora de abrir um negócio, além de unificar a cobrança dos tributos federais, estaduais e municipais. Hoje, são 6 milhões e 400 mil adesões ao Simples. Ganhou a sociedade, que tirou muitos empreendedores da informalidade, ganhou os estados, federal, municipal e estadual, porque aumentaram sua arrecadação e ganhou a sociedade. As metas foram alcançadas, o número de empresas que aderiram ao Simples tem aumentado consideravelmente e a gente nota isso principalmente a partir da instituição do MEI, que é o microempreendedor individual, e do aumento do faturamento para as empresas poderem ingressarem no Simples. Um seminário em Brasília discute como capacitar servidores da Receita Federal e das secretarias de fazenda de estados e municípios, além de inovações. Uma novidade é a ampliação do cadastro unificado. A rede, sim. Já eliminamos a declaração anual e outros avanços virão, principalmente em relação ao cadastro unificado, o rede, sim, que começa a se expandir para todos os estados do país. 600 milhões de reais vão ser investidos na construção da ponte sobre a Lagoa do Imaruí, no município de Laguna, em Santa Catarina. A obra faz parte da duplicação da BR-101 e vai desafogar o trânsito no local. Dependendo do horário, o motorista leva até duas horas para atravessar um trecho de apenas dois quilômetros. A BR-101 liga o país do nordeste ao sul pelo litoral. É um dos principais corredores para o escoamento da produção nacional e está sendo duplicada. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou de helicóptero a região de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, para ver o andamento das obras e onde será construída a ponte de Laguna para desafogar o trânsito na região. Este é o canal de Laranjeiras e aqui a BR-101 é uma pista única de mão dupla. Nos horários de pico, o tráfego fica muito lento e os motoristas perdem muito tempo para fazer uma travessia de um trecho de apenas dois quilômetros. Quem dirige semanalmente nessa rodovia tem problemas de congestionamento e é necessário, é fundamental a duplicação e a ponte é necessária o mais urgente possível. É bastante, bastante movimentado, né? Coisa de louco isso aí. Chega a formar trânsito, a parar? Uma hora, duas horas aí parada aí. A presidenta Dilma acompanhou as assinaturas da ordem de serviços para as obras de construção da ponte de Laguna, que fazem parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Ela terá 2.800 metros de extensão, com 25 metros de largura, duas pistas com faixas duplas e acostamentos. Só a ponte está avaliada em 597 milhões de reais. A obra vai gerar 1.500 empregos diretos e deve ficar pronta em dois anos e meio. Me perguntaram outro dia se a gente estava preparado para enfrentar o que puder acontecer na Europa. Eu posso assegurar a vocês, nós estamos 100% preparados, 200% preparados, 300% preparados. E essa obra aqui faz parte dessa resistência contra a crise. Nós vamos resistir à crise criando emprego, investindo em infraestrutura, investindo também nas atividades sociais necessárias para que o nosso país seja um país que, ao mesmo tempo que cresce, distribua sua riqueza. O acesso à internet em banda larga quase dobrou desde o início do ano passado. Já supera 72 milhões de conexões. No programa de Rádio Café com a presidenta Dilma Rousseff, disse que o governo vai investir na ampliação de redes para levar a internet a todas as regiões do país. Do início do ano passado para cá, as ligações de internet em banda larga quase dobraram. Chegamos agora a mais de 72 milhões de ligações em banda larga em todo o Brasil. Outro dado muito importante é que as conexões à internet também estão chegando às casas das famílias brasileiras. Cerca de 6 milhões de famílias que não acessavam a internet em casa passaram a contar com esse serviço, com o Plano Nacional de Banda Larga. Hoje, 95% das escolas públicas urbanas de ensino fundamental e de ensino médio têm conexão de internet em banda larga. Nós temos a Rede Nacional de Educação e Pesquisa, uma rede de altíssima velocidade que vai chegar a todos os 735 campos do interior e das capitais até 2014. Graças a uma série de medidas do governo federal, como o corte de impostos, os computadores e os notebooks, e até mesmo alguns modelos de tablets, estão cada vez mais baratos. O governo federal vai investir diretamente por meio da Telebrás na ampliação de redes que elevem a internet a todas as regiões do país. E o Brasil fechou o mês de abril com quase 253 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. O número de novas habilitações chegou a 2,2 milhões, o maior para o mês de abril nos últimos 13 anos. Os celulares 3G, banda larga móvel, totalizaram 54 milhões de acessos, um crescimento de quase 5% em relação a março. Os dados são da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A partir de agora, mães que foram atendidas pelo SUS vão poder avaliar os serviços prestados desde o pré-natal até o parto da criança. A iniciativa faz parte da rede Cegonha, criada no ano passado para dar um tratamento mais humano à mãe e ao recém-nascido. Os contatos são feitos por telefone pela Ouvidoria do Ministério da Saúde. Adriana teve bebê há dois meses. A mãe da Maria Eduarda teve uma gravidez de risco e fez o pré-natal e o parto pelo Sistema Único de Saúde. Adriana já recebeu a ligação da Ouvidoria Geral do Ministério da Saúde e aprovou a iniciativa. Foi maravilhoso saber que ele se preocupa, não só comigo, mas as outras mães, que estão passando pelo que eu estou passando, que têm gravidez de alto risco. Então, para mim, foi tudo de bom. De acordo com o diretor ouvidor do Ministério da Saúde, Luiz Carlos Bolzan, é importante para a qualidade da rede Cegonha que as mulheres respondam às questões feitas pela Ouvidoria. A nossa intenção é poder aproximar o Estado brasileiro através da Ouvidoria da população de mulheres que utilizam o SUS para fazerem os seus partos, os seus pré-parnatais e terem os seus filhos. A importância é nós darmos voz à população brasileira para que ela possa avaliar o serviço que ela mesma utiliza. Num primeiro momento, 75 mil mulheres devem ser consultadas sobre os serviços prestados no SUS. A partir das opiniões apresentadas, o Ministério pretende promover adequações no sistema. Dessa forma, nós poderíamos avaliar o tipo de resposta que as mulheres dão, o grau de satisfação que elas têm e os tipos de reclamações ou denúncias mesmo que elas possam vir a fazer. Nesses últimos casos, nós teremos informações suficientes para podermos fazer adequações e ajustes, não só o Ministério da Saúde, mas o Ministério junto com as gestões locais, municipais e estaduais. As primeiras mulheres entrevistadas fizeram os partos nos meses de março e abril deste ano. Quem quiser fazer avaliação e ainda não recebeu o telefonema, pode ligar para o Disque Saúde ou acessar o site do Ministério. Liberados R$ 6,3 milhões para implantar quase mil equipes de saúde bucal. Os recursos vão atender diretamente 58 municípios em 15 estados. As equipes também vão receber 1.150 cadeiras odontológicas do Ministério da Saúde. As ações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e integram o programa Brasil Sorridente. No país, existem mais de 21 mil equipes que fazem o acompanhamento da população, desde a prevenção até o tratamento clínico. Segundo o Ministério da Saúde, com este trabalho, podem ser evitados problemas mais graves e a perda de dentes por parte da população. O objetivo é reorganizar a atenção básica em saúde bucal, ampliar e qualificar a atenção especializada, além de viabilizar a adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público. Outra portaria publicada hoje prevê a liberação de R$ 14 mil para implantar 4 unidades odontológicas móveis, que vão atender municípios em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná. Como melhorar a vida do jovem que vive no campo? As políticas públicas voltadas para a juventude do campo e da floresta estão em discussão em Brasília. A repórter Patrícia Scarpin conversou com o ministro do Desenvolvimento Agrário e tem mais informações. Até quinta-feira será realizado aqui em Brasília o primeiro Seminário Nacional de Juventude Rural e Políticas Públicas. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse evento é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Boa noite, ministro. Que tipo de iniciativas podem sair de um evento como esse? Acho que o mais importante é que os próprios sujeitos dos direitos de acesso a políticas públicas, que são os jovens rurais, possam fazer uma análise da efetividade das políticas públicas que hoje são disponibilizadas para a juventude rural. Existem políticas públicas, algumas com pouca efetividade, outras com mais efetividade. E principalmente apontar no olhar da juventude rural o que pode ser feito para aperfeiçoar essas políticas públicas em favor da juventude rural. Quais são as principais atitudes do governo federal hoje para esses jovens que moram na zona rural? Bom, no que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos sobre responsabilidade o programa do Pronaf Jovem, que é um programa de acesso a crédito para o jovem do meio rural. Nós temos a política de crédito fundiário, que é o programa Nossa Primeira Terra, que visa que o jovem possa acessar a propriedade rural. Nós temos assentamentos agrários, onde também parte dos assentados são jovens. E nós temos, portanto, um conjunto de políticas que permitem que o jovem possa ter acesso a meios de produção e para que ele possa ter inclusão produtiva. Algumas com maior efetividade, outras com menor efetividade. Mas tem outras questões, não é só isso. Nós temos que pensar também a questão da educação, nós temos que pensar o acesso a alternativas para o seu tempo livre para que o jovem efetivamente fique no meio rural e não migre para a cidade. Obrigada pelas informações, ministro. E quem também vai nos dar mais detalhes sobre esse evento é a Secretaria Nacional de Juventude, Severine Macedo. Boa noite, Severine. Qual que é a importância de um evento como esse? Esse é um espaço que agrega mais de 40 entidades e organizações nacionais que trabalham com jovens ou são especificamente organizações de jovens no campo. E esse seminário agrega esse conjunto de organizações, universidade e o governo numa tentativa de uma síntese em torno da construção de uma política nacional para a juventude rural. Então, fortalece os atores da cidade civil, fortalece a participação social e fortalece a perspectiva da construção de uma agenda comum, integrada para fortalecer a possibilidade da execução das políticas públicas também a nível do governo federal. Obrigada pelas informações. De Brasília, Patrícia Escarpim. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Continue aqui na NBR e a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.